Fala com a gente, cara! Eu sou a Nath! E eu sou a Issa! E eu sou a Mari! Eu sou a André! Aê! O que que a gente vai fazer aqui hoje? Fala, tudo bom! Fala, sururu! Tudo bom, cara? Apaga! Fala, gente! Fala! O que a gente vai fazer? A gente vai fazer, não sei lá, não sei lá... Quem é mais doável? O que a gente vai falar? Então, o vídeo vai ser o seguinte... O vídeo para esses maravilhosos aqui já divulga o canal de vocês? Quem são vocês? Gente, meu canal... Nunca apareceram aqui. Nunca. Meu canal é Ozy Alisando. Vem me dar biscoito, me adiciona lá, se inscreve no meu canal. Eu falo de K-pop, eu tenho muitos reactions da vida que eu fiz já no canal. É muito legal, é muito maneiro. Vem conhecer meu canal e me adiciona no Instagram também, porque tem muito vídeo nosso lá. Acho que é isso. E você? É isso, gente. Eu também, meu nome é André. Eu tenho um canal chamado André Mello. Sério? Eu faço vídeo de K-pop. Vamos saber. E é isso, gente. Vários vídeos maneiros. Tem tudo lá. Tem vídeo com a Mari, tem vídeo com a Nath, com a Is. Vambora, vamos ver. E no fim de hoje, o jogo é muito legal. Nós anotamos várias frases de, tipo assim, quem é mais provável de, sei lá, é... Coisas de K-pop. Quem é mais provável de comer banana frita? Isso. E aí a gente já nos dá as nossas plaquinhas com os nossos nomes. E aí a gente vai levantar as plaquinhas de quem a gente acha que é mais provável de fazer tal coisa. E é reversão K-pop, porque nossos canais são de K-pop, né? Exatamente. Exato, Cassim. Então vamos começar? Vamos. Então o primeiro é, quem é mais provável de ser preso na Coreia? O meu já tá aqui na frente. O meu também já tá até aqui pronto. Vambora? Um, dois, três, três... Nath! Óbvio. Por que será? Em linha de... Barraqueira! 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 Em linha de defesa! Eu sou barraqueira assim, mas vocês já me viram fazendo algum barrato sem eu ter razão? Não. 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 Mais ou menos. Mais ou menos o seu curso, Ruru, apaga. Eu tenho sempre razão. Tchau, boa sorte. Oi, Jani. Oi, Jani. Tchau, boa sorte. Piadas internas, gente. Só quem não sabe. Gente, use tchau, boa sorte. É a melhor coisa. Tchau, boa sorte. É tipo elas que lutam. Piada interna não, mas vocês podem usar também. Usem, gente. Direitos autorais a gente não vai falar. Não, 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 não podemos. Vai com a próxima. Segundo é, quem é mais provavelmente precisar de tomar sodio pra cá e da PT. Da PT? Da PT. Da PT? Da PT eu acho que é a pessoa que bebe menos. É, pode ser. Eu acho que vou na onda. Eu vou na Isa. Eu vou na Isa. Isa gofa, gofa. Sodio. Vocês vão cuidar de mim. Porque vocês são amigos. Gente, o pior é que vai ter todo mundo fodido. Quem vai cuidar de quem? Exatamente. Então, a próxima é, quem é mais provável de torrar dinheiro com coisas de cakewalk? Dá pra usar todo mundo ou a gente tem que escolher a pessoa mais fodida com isso? Porque eu acho que todo mundo é fodido, mas tem uma pessoa que é claramente fodida. Exatamente, eu acho que é a mesma que eu tô pensando. Eu também. Tem uma pessoa que é muito fodida. Eu acho que gastaria muito dinheiro sem... Quem? Eu não sei. Vai no coração de vocês. Vai, dois, três. Um, dois, três. E já. Nath. Mari. Porra, Mari tem a Mari. Você é fodida, Mari. Você é fodida, velho. Não, esquece. Eu sou fodida mesmo. Esquece. Eu vou tomar um prejuízo. A Mari gasta dinheiro que ela não tem coisa que ela não precisa porque ela gosta de kpop. Cara, eu gaste muito dinheiro com kpop de verdade. É ridículo. É coisa aleatória, né? Não, BTS arranca toda minha alma. Tadinho. Agora o X1 também vai arrumar, vai arrancar minha alma. O Super M vai arrancar minha alma. Foda, irmã. Você que lute. Elas que estão roubando minha alma também. Ou seja, acabou. Tô ferrada. Acabou. Você que lute. Você, quando você achar os mexão disso, é que você que... Mas a gente trabalha pra isso. Coragem. A Prost chama... Quem é mais provável de debutar na YG? Na YG? YG? YG, lixo, escória do mundo todo. YG, lixo, escória do mundo todo. Mas é uma pessoa de atitude. Qual é a foda? De atitude. É, que combina com a atitude. Uma pessoa rapper. Combina com a atitude. Pô, legal essa. Vocês e... Ah, André. Eu também acho só eu. A Nath. Mas eu fiquei na dúvida entre o André e a Nath. Sim. Eu também tô na dúvida. Eu também. Mas a Nath, ela não sobreviveu um dia na YG. Quem é mais provável de debutar na YG? Eu não. Eu acabei de falar. Tá. Todo mundo. Um, dois, três. Nath. Nath, obviamente. Visual. Usou e canta. E canta. Que é a... É sempre... Né? É. Claramente que eu sou linda. Quem é mais provável de debutar na JYP? A gente tá usando a B3 também. São pessoas muito esforçadas, que batalham muito pra chegar lá. Que às vezes não tem. Ah, todo mundo já sabe quem vai ser. Sim. Sim. Também. Um, dois, três e já. Eu vou ter um caso com o de... O JB. Você é piranha. Você fica roubando. Você é piranha. Eu coloquei... Eu peguei o... Mário. Mário. Mário Cota. Ela é DJ. Ela não nasceu DJ. Deixa pra galera. Ela foi... Ela é luta. Ela é guerreira. Eu sou guerreira mesmo. Isso aí eu não posso negar não. Vai. Quem é mais provável de se tornar ator ou atriz? A tortura da família. Na Coreia. Difícil esse. Ator, me aguenta. Será que vai acontecer? Mas eu também acho que eu sei. Tá. Eu vou botar tudo nele. E já. Eu botei eu. Eu acho que sou eu. Eu também botei eu. Eu acho que sou eu. Porque eu já fiz aula de teatro, não sei. Também já fiz aula de teatro. Eu acredito que eu poderia. Eu não sabia. Eu também já fiz aula de teatro cinco anos. Ah, eu acho que eu poderia. Eu gostava muito do teatro. Nath. Quem é mais provável de se casar com o coreano? Porra, eu também sei. Molly, Izzy. Vai. Vai. Izzy. Eu. Izzy. Também acho. A Nath! A Nath! A Nath foi presa. Homicídio. Tá ligado? Você tá pensando pelo fato de eu ser clarinha e eles quererem ficar com a mulher branca? Exatamente. Eu tô pensando em jeito. De jeito. A Isa é mais fofinha. Ela é mais fofinha. Ela foi um jeito ruim. Não, não. Não, não. Ela é. É porque você é mais boazinha, sabe? Você é melhorzinha, é. Você é melhor do que a gente, que é escrachá. Eu tinha muito escrachá. Eu sou piranha na Coreia. Eu sou piranha. Aquela piranha lá que fala palavrão pra gacete. Grita igual a outra. É. A outra barraqueira. Não, eu entendi. Eu achei que você tá pensando naquele negócio do ride high white horse. Ah, não. É, não. No padrão coreano eu tô fudida. Mas em questão de jeito eu sou mais fofa. Eu sou mais fofa. Eu sou mais fofa. Eu sou mais feita. No padrão coreano eu acho que o André se dá bem. Fá calar. Não, André se dá bem. Quem é mais provável de ter um treco quando conhecer ou se conhecer do grupo UTI? Um, dois, três e vai. Eu? Mari. Mari. Gente, a Mari é louca. Ela assusta. A Mari é louca. Não dá. Eu tava com cara dela. Olha eu, gente. Gente, olha qual é a live de show da Mari. Ela não consegue nem ficar com o seu laparada. E a Mari deve ter calo na cor do voca. Com certeza que o German deve ela se tratar. E ela perde a voz antes de chegar no evento. Gente, sério. Realmente. Eu realmente não tenho controle sobre mim. Nenhum. Nenhum. Quem é mais provável de pegar geral na Coreia? Ah. Eu já sei. Tô bem. Tô bem. Um, dois, três e vai. A piranha do André. A piranha do André. A piranha do André. Eu nunca fui. Quem é mais provável de quando se conhecesse o Ultimate se dá bem com a pessoa? Em nível de namoro mesmo. Puta. Quem você acha que dá mais certo com o Ultimate na pessoa? Quem Ultimate? De mim. De Dragon. De Dragon. De mim? De mim. De mim. Três de mim. Três de mim. Como eu tenho dois? Vai de Beckyão? Eu vou de Beckyão. Vai de Beckyão, dois de mim. De mim e de Dragon. Tá. Eu tô em dúvida. Não, eu acho que eu sei. Ai, eu também tô em dúvida. Calma aí, deixa eu pensar. É porque calma, o de Dragon é uma pessoa que tem muita atitude, o Beckyão é um cara engraçadão e o Jimin é uma pessoa doce e carinhosa. Eu não sei. Cara... Também não sei. Foda, né? Eu não sei. É pode mais fácil essa. Mas sei lá, eu acho que... Porque eu tô pensando nas características dos seus Ultimate e pensando nas características de vocês. Nas suas características, exatamente. E vendo se daria certo. Mas é muito difícil você pensar nisso, porque tem muitos fatores que podem influenciar. Exatamente. Às vezes você acha que a pessoa nunca daria certo e daria certo. Exatamente. Mas a gente tem que fazer então do estereótipo. O estereótipo e tal. É, pra você... Porque, porra, eu literalmente posso falar com você. Eu tenho um amor de sua vida pra te apresentar e o cara, tipo assim, você não bater com ele. Exatamente. Vai. Tá bom, vai. Eu acho que eu já sei. Merda, eu não sei. Calma. Calma, eu já sei sim. Ai, não, 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 não. Calma, 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 calma. Foi, foi, foi. Desire, para. André. Eu botei a Isa. Eu coloquei o André. Ai, eu acho que o André só ficou de mim. Eu fiquei entre esses dois também. Mas eu ia botar o André também. Eu ia colocar o André. Eu acho que o André vai ficar com o Didi. O André daria certo. Também acho. Bom, eu não daria. Obrigada. Por quê? Eu acho que o André só. Não, você é o que menos daria. Eu acho que você é o que menos daria. É. É. Liga, troca de último. Liga, troca de último. Liga, troca de último. Liga, troca de último. Quem é seu wrecker? Tipo, seu segundo botulho. Derrupo. Derrupo. Você daria mais certo que o derrupo. Eu também acho. Óbvio. Quem é mais provável de ser expulso de um fansign? Por quais motivos? Por quais motivos? Desorganização do evento? Um, dois, três e... Nath! Eu acho que é a Mari. Eu? Eu acho. Eu sou toda... Eu? Diga, eu acho que é você. Se tivesse um lado desorganizado, você ia ficar puta. Eu acho que depende do quê? Se fosse a Mari de muito, se fosse muita loucura, muito afobação... Mas eu não fico assim. Ficou te cantando pra negoçar? Não, mas eu não fico assim em fansign. Em fansign eu fico de boa, porque eu fico com vergonha. Não, mas porra, se eu vejo o negócio de estar todo desorganizado, eu ia querer brigar com o segurão. Pois é. Por isso que eu não fico com você. Eu esqueci de estar falando que é você. Com certeza você ia brigar. Quem é mais problema de ser expulso de uma balada coreana? Ah, porra, porra. Qualquer coisa você é expulso. Você é expulso. Nath. Poxa, Nath. Você nem pensar. A Nath é expulsa da vida, das nações, assim, de graça. Se tivesse alguma briga na balada, tá bom. É, ela não. É porque eu não gosto de desorganização e de injustiça. Isso. Eu sou juísta. Qual foi, porra? Qual foi, irmão? Eu sou juísta. Quem é mais provavelmente passar muito mal comendo comida apimentada? Não sei mais. Ah, não sei. Mas eu vou porra. Quem come mais? Quem come mais? Quem come mais? Eu como muita comida apimentada. Mas a gente não sabe, na verdade, o nível de pimenta de lá. 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 É. Foda, irmão. Eu acho que é, sei lá, todo mundo. Porque a gente sempre come. Toca aqui com a música. Ó, todo mundo aqui é muito acostumado com pimenta, mas a gente não sabe o nível de pimenta de lá. Então assim, vamos deixar no todo mundo. Deixa a pimenta levar. A gente, o dia que a gente vai lá, a gente continua. Quem é mais provável de ser convidado pra uma festa prevê de idols? Vamos lá, o que eu acho? Quem vai levar os amigos? Eu acho. Eu também acho que vai levar uns amigos. Bora? Vocês! Eu acho que sou eu. Eu acho que sou eu. Eu acho que sou a Nath. Eu acho que sou eu. Eu acho que sou a Nath. Porque a maioria dos idols são homens e na Coreia é difícil eles chamam outros homens. Chamam outros homens. É, geralmente chamam outros homens. E eu sou mais aberta a novas amizades. Mas eu acho que o André também tem muita facilidade de fazer amigos. Pra caralho. Eu tava entre meus dois. Eu também tava. Mas eu me ensino a Nath pelo lance do machismo. Do machismo. Sim. Porque onde tem mulher vai homem. Exatamente. E homem paga dinheiro. Exatamente. Por causa de mulher. Eu tô assim. Pensei nisso. Tem mais? Quem é mais provável de mandar nude pro opa? Ah! André. Eu? É útil! Feito! Eu odeio essas coisas de nude. Eu não gosto de exposição. Eu sou quietinha. É. Quietíssimo. Quem é mais provável de dar em cima do útil? Porra. Porra. Eu. Porra? Eu acho que nesse caso sou eu. Eu também acho que é o André. Também acho que é o André. Eu acho que é o André. Ele é muito bom. Eu porque foda-se. Eu ia andar de qualquer forma. O não eu já tenho. Todo mundo ia andar. Tô falando migra. Até eu eu acho. Todo mundo. O negócio é que eu acho que você ia assustar primeiro. O André já ia dar moral. Dá em cima. Eu ia fingir que eu ia falar. Eu, K-pop? Até eu. Mas eu. Eu acho que eu não assustaria na frente dele. Eu ia falar. Gente, eu nem sei que é K-pop. Eu acho que eu não assustaria na frente dele. Eu ia assustar vocês. E o último é. Quem é mais provável de algum dia pegar um idol? Qualquer idol. Algum dia. Isso é provável. Acho que todo mundo é provável. Acho que todo mundo é provável. Também acho. Eu sou fobada. Ninguém me quer. Coragem. Se você não se namora. A gente é tudo encalhado. É. Você é a única que namora. Aqui você não ama ninguém te quer. Então a resposta é óbvia. Eu. Se é a pessoa que tem alguém que te quer, ninguém me quer. Ninguém me quer. Exatamente. Mas acho que todo mundo aqui é provável. É. Depende do cenário. Depende do cenário. Depende de onde. Depende de quem. Quem testa que for. Quem testa que for. Tem o que falar que é quem testa que for? Não tem. Mas a gente bota assim ó. Todas. É. Porque somos incríveis. Aquele sorriso igual de criança. Voa. Quem voa? Voa eu. Então só os três. Eu voei e eu não conto. Só sobrou os três pra mim. Voa aí. Cadê meu papel? Quem testa que for? Ah, voa. Então é isso. Quem testa que for? Então é isso, gente. Todo mundo vai pegar. Coloca aqui embaixo. Todo mundo vai pegar no meu quarto. Coloca aqui embaixo quem que vocês acham que cada um de nós pegaria, porque vocês pariam, porque vocês acham que eu vejo super essa pessoa com essa pessoa. Se eu guion, se vocês não falarem isso, eu vou passar vocês. Fora de que eu deixo pra fazer essa pessoa confusa. As pessoas, pensa em idols e quem que você acha que você é tipo um agente com quem? Então é isso. Então é isso, gente. Se inscreve no canal da Mari, se inscreve no canal. Se inscreve no nosso. Dá like nesse vídeo. E é isso, gente. É isso. Se vocês gostam dessa farofa de sempre, tem mais vídeos nossos no canal deles. Então é isso. Um beijo. Um beijo. E aí? E aí? Esse ficou tendência. Achei tendência. Tô com calor. Oi, gente. Fala comigo. Eu sou a Mari. Eu tô da Nath e da Isa.